Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o vlog, né, de hoje. E eu estou aqui preparando o almoço, como vocês viram. Já coloquei o feijão no fogo. Agora eu vou fazer o tempero do feijão. Já tá tudo picadinho, né? Já piquei a linguiça, não tinha beca, então vai ser só a calabresa mesmo. E vou estriar minhas panelas novas, gente! Ó, tá tudo aqui no fogão, deixa eu te mostrar. Ó, já estão aqui todas separadinhas esperando. Ó, já tô com o temperinho do feijão aqui. O feijão tá aqui, ó. É, apurando, né, pra ele dar uma engrossada. E aqui tá o negócio que eu vou pôr nele, que é calabresa. Bacon não tem, então vai ser só calabresa. Vou usar minha frititeira, que a outra tava detonada. Vou estrear, vou ver como que elas são, né? E é isso, gente. Vamos fazer esse almoço, então. Frames of the past and, the memory of you just come running by. Pictures of sunny blaze, with your smile and the part. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like that. Olha, gente, prontinho o almoço de hoje. Nas minhas panelas novas. Ó, arrozinho, fiz um feijãozinho fresquinho. E aqui eu fiz linguiça. Ó, fiz uma linguiçinha. Nem coloquei cebola dessa vez. Tudo prontinho, ó. Fica linda, né, gente? No fogão. Eu fiquei nem criança, gente. Amo um brinquedo novo. Agora eu vou servir, né? Vamos servir. E depois eu volto pra vocês. Gente, ela não precisou dar uma saídinha. Vem, Penelope, entra. Eu preciso fazer um monte de coisa, mas eu quero terminar de lavar minhas roupas, né? Então, enquanto eu não lavo, não dá pra me fazer, tipo, nada. Por quê, gente? Eu tô usando a minha máquina como um tanquinho. Então, eu tô usando porque bater ela tá. Ela não tá escorrendo água e centrifugando. Então, o que eu tô fazendo? Tô batendo. Aí eu vou lá atrás da máquina. Tiro o cano. Escorro toda a água. E vou usando ela como se fosse um tanquinho mesmo. O Alan precisou sair, porque a gente tem que arrumar o carro. O carro tá com probleminha. Ele teve que levar pra arrumar. E como? Tipo, não adianta você limpar as coisas se tá a maior molhadeira lá fora. E tá tudo molhado na lavanderia. Então, não resolve nada. Preciso lavar tudo. Terminar toda a lavanderia pra depois eu, né? Dar aquela geral. Então, como a casa tá em ordem essa semana, tá tranquilo? Então, vou fazer minhas unhas. Que eu já tô até com tudo aqui, ó. Minhas coisinhas. E é isso. Ah, gente. Pera aí que o interfone tá tocando. Oi, gente. Tudo bem? Hoje já é outro dia. Estou aqui, né? Com um monte de coisa pra fazer. Eita. Roupa pra lavar. Mas, gente. Eu estou enfrentando um desafio. Tem uma coruja ali no fundo. Apareceu duas corujas hoje de manhã. Eu levei o maior susto. O maior susto da minha vida. Aí esperei o Alan levantar, né? E ele espantou a coruja. Só que ela não sai daqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Ela tá toda hora ali no fundo, gente. Eu tenho pavor de coruja. Ela voltou, gente. Ai, misericórdia. O que que essa bicha aqui é aqui? Alguém pode me dizer? Fia, vai embora, vai. Vai pra sua casa, sua folgada. Gente do céu. Que medo que dá. Ai, meu Deus. Olha. Ai, tenho medo. Mas, gente, missão de hoje é tirar uma coruja de cima do teto. Não tá em cima do teto. O pior é que ela tá embaixo, assim, ó. Cadê o Pené? E a Pené? Não tem. Tem que só levar. A Penélope apareceu ali e ela voou. Gente, que susto. Acho que ela não dá mais. Acabou de voar pra lá. Leva eles, que eu não sei que eu tenho medo. Não, vamos logo. Eu tenho medo. Como tirar uma coruja, gente? Taca a água nela que ela voa. Não, mas eu acho que a Penélope tirou, porque eu vi ela voar já. Tô morrendo. Tô morrendo de medo. Sai daqui. Gente, eu não sei que trauma é esse que eu peguei de coruja. Eu não sabia que eu tinha medo de coruja. Ai, gente. E eu gosto de coisa de coruja. Vai entender, né? Fofinha, né? Imóvel, a gente não tem medo, mas... Aí voa, faz aquelas caras ali. Ai, gente. E ela encara, né? Ai, misericórdia. Socorro. O Alan saiu. E agora eu vou esperar. Eu preciso. Eu tô desanimada, gente. Eu preciso passar pano na casa. Mas eu tô sem um tapete pra me colocar no lugar. Porque meus tapetes estão todos sujos. Aí eu tive uma brilhante ideia de usar a minha máquina como... Como tanquinho, sabe? Aí o que eu tô fazendo? Porque bater, ela bate a roupa. Então eu tô batendo a roupa. Então vê se eu acho a chave aqui de casa que sumiu. Não sei onde que eu coloquei, gente. Vocês são assim também, doida? Que esquecem onde que colocou as coisas. Eu tô ficando assim, gente. E o pior é que se o Alan chegar aí, não dá pra me abrir o portão pra ele. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Cheguei em casa, gente. Graças a Deus. Olha quem tá aqui, ó. Pedindo alguma coisa pra mim. Ó, comprei uns negócios na cidade. Esse negócio aqui que eu comprei é pra passar no ventilador. Que meu pai falou assim pra mim que na hora que passa no rolamento dele, taca assim, ele volta a pegar. Então, sim, cão. Não custa nada tentar, né? Aí eu comprei uma nova capinha pro meu celular. E comprei uma capinha pra Vanessa também. E uma película, né? Aqui, peraí. A capinha. E comprei essa película aqui que protege. Que é muito importante proteger o celular. É, a da Vanessa que trincou, né, Vanessa? A minha trincou, gente. Na verdade, a minha e do Alan trincou no mesmo lugar. Não sei quanto isso foi possível, mas aconteceu. Então, eu gostei de virar na unha já pra mostrar pra vocês como que ficou. Eu amei o esmalte, gente. Qual esmalte que ela não ama, né? Fala pra mim. Ah, comprei um. Eu não sei o que você pode fazer no quarto. Acabei de chegar, tá aqui. Não, não é seu, Pernambuco. E comprei... Deixa eu ver se eu comprei quando eu lembro. Ah, foi só isso, gente. Agora, bora lá tacar no viciador pra ver se dá certo. Deixa eu mostrar a minha unha primeiro. Gente, olha como que ficou. Ainda tem que tirar alguns borradinhos que eu esqueci de passar a... Como que eu... Eu já expliquei pra vocês aqui no canal, né, o que eu uso na minha unha. Geralmente eu uso base, ó. Aí eu coloco alho. E agora eu tô testando com cravo. Pra ver se dá certo mesmo, pra crescer. Aí depois eu falo pra vocês. E eu gosto de passar manteiga de cacau em volta da unha antes de esmaltar. Que fica facinho pra tirar o borrado. Mas hoje eu esqueci, então tá mais difícil. Mas ficou bonito, né, ó. O Alance esmou que era vermelho e não é vermelho. Nossa, a cor é realmente linda. É nossa. Eu gostei da cor. Linda aqui da linda. Deixa eu ver. Nossa, eu gostei. Muito linda. Nossa, bem diferente. Mas puxado pro vermelho, né? Não, não é. É puxado pro magenta. Uhum, tá bom. Engana-se. Gente, vou finalizar o vlog por aqui. Marido fez um lanchinho. Ó. Pão, carne moída e suco de acerola. Então vou aqui comer. E vou finalizar por aqui porque eu não vou fazer mais nada interessante. Ainda mais que aquela coruja solta lá fora. Lanchinha não, janta. É, vai ser minha janta, gente. E porque eu não fui pra cozinha hoje não. Amanhã, minha mãe vai vir aqui. E aí eu vou fazer uma coisa mais elaborada. Vou vlogar pra vocês também. E, enfim. Como eu disse, tem a coruja solta lá fora. Então não tô afim de ficar lá, né? Apesar que tem muita coisa pra terminar. Mas tudo bem. E aí eu vou finalizando. Se gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri